Mano Mano, cantar a seu lado me deixou orgulhoso Agradeça a Deus, foi maravilhoso Eu sempre sonhei com imagens assim Mano, eu me lembro do nosso pequeno universo O primeiro acorde, os primeiros versos Parei pra pensar hoje no camarim Juntos nós fomos a voz de uma linda canção Digo a você lá do fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você sempre foi mais que um companheiro Nas horas difíceis foi tão verdadeiro Me deu a certeza que no fim vou vencer Todas as dificuldades, muralhas, barreiras Você me dizia que depois da poeira O lindo horizonte vai aparecer Mano, as suas palavras me fizeram de aço E hoje eu sei que em tudo que eu faço Eu posso cantar e contar com você Juntos nós fomos a voz de uma linda canção Digo a você lá do fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Juntos nós fomos a voz de uma linda canção Digo a você lá do fundo do meu coração Digo a você lá do fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia